Fala pessoal, bem vindo ao canal Carvalho Relógios, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ativar as notificações para o seu smartwatch D20 ou modelos similares, tá? Então, no caso esse meu aqui, ele utiliza o aplicativo Fit Pro, então se o seu smartwatch, mesmo sendo outro modelo, utiliza o aplicativo Fit Pro, vai ser a mesma, basicamente o mesmo modo que eu vou ensinar aqui. Pode ser que mude alguma coisinha, mas é pouca coisa, tá? Então é assim, esse daqui, como eu falei, é o smartwatch D20, né? E aqui está o Fit Pro, então para você ativar as notificações dele, primeiramente você está conectado no Bluetooth, vai poder te receber, se você estiver sem estar conectado no Bluetooth, não vai ativar as notificações. Você vem nessa opção aqui, ó, essa segunda opção aqui, clica aqui, aqui vai estar todas as configurações que você pode estar fazendo no seu smartwatch através do Fit Pro, e uma delas você vai ver essa daqui, ó, mensagem push, tá vendo aqui, ó? Então você vai clicar nessa opção aqui, e é aqui que você vai ativar as, as, qual mens, qual, de onde você quer receber as notificações, tá? Aqui não tem todas elas, ele é meio limitado, tem alguns smartwatches aí, que tem, em outros aplicativos, tem bem mais opções, incluído tem uma de ativar todas, né? Aqui tem essas daqui, uma delas é o WhatsApp, só que esse modelo aqui, que é o D20, se eu não me engano, ele só aceita o WhatsApp comum, o WhatsApp Business, ele não vai aceitar, então se eu pegar aqui, ó, inclusive ele vai pedir aqui a autorização aqui, tá, permitir, para poder aceitar as notificações, tive que dar permissão aqui, ó, no celular, agora eu vou voltar aqui, o WhatsApp, ó, Ó, tá ativada as notificações de WhatsApp, mas como eu falei, se eu não estiver enganado, ele só aceita o WhatsApp comum, tá, notificação, não vai aceitar o WhatsApp Business, pode ser que alguma autorização no aplicativo, alguma coisa no futuro venha a dar a possibilidade, ou de repente outros modelos de smartwatches que usam o FitPro, pode ser que aceita o Business, tá? Tem Facebook, tem Twitter, tem o Instagram aqui embaixo, aqui tem alguns que ele não aceita, ó, os seguintes aplicativos não são suportados por algumas, algumas possibilidades, não sei se ele, eu não me recordo agora que eu não tenho essas redes sociais aqui, né, o LinkedIn, o Skype, então tem essa daqui, aqui em cima tem SMS, né, tem as mais básicas, né, chamadas, SMS e, vamos dizer assim, as redes sociais mais, é, mais conhecidas, Facebook, Twitter, né, Instagram, no caso aqui faltou aqui notificar de repente alguma coisa de YouTube, né, mas aqui é mais voltado pra, pra essas redes sociais onde a gente tem convívio com amigos, né, nesse, nesse caso, né, e, basicamente é isso, tá, então se você quer ativar, você vem aqui, ó, ativou aqui, ó, ficou verdinho, tá ativado, ó, espera um pouquinho, tá ativado, ó, tudo que você quiser ativar, você ativa aqui na opção aqui pra bolinha ficar verdinha, tá vendo? Beleza, pessoal? Então é assim que você ativa as notificações do, desse modelinho aqui, né, do, o, da Martwatch D20, tá? E como eu falei pra vocês, pode ser que alguns outros smartwatches sejam o mesmo procedimento aqui, desde que ele utilize esse aplicativo aqui, o Fit Pro, tá? Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, vídeo bem básico, só pra ensinar mesmo que muita gente compra nesse smartwatch aqui, e, de repente, fica na dúvida, ou utiliza o Fit Pro e fica na dúvida como ativar as notificações, então você tem que dar permissão pro celular e depois ativar aqui quais que você quer receber as mensagens, beleza, pessoal? Então fica a dica pra vocês, espero que esse vídeo ajude você que adquiriu esse smartwatch, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!